E não há amigas, mais detalhes logo após a vinheta Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, roda a vinheta aqui Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu Seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoro ni tirumapu Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo Fica à vontade para curtir e bora bora comigo, bim! Quinoa Mix, o quilo custa R$ 39,90 E eu comprei R$ 116 gramas e deu R$ 4,63 E o que é o Mix de Quinoa? É uma maneira prática de consumir os três tipos de quinoa Então aqui tem branca, vermelha e preta O Mix de Quinoa é um alimento com alto valor nutricional Rico em ácidos graxos, cálcios, ferro, ômega 3 e 6 E como consumir? O Mix de Quinoa pode ser consumido junto a leites, iogurtes, vitaminas Acrescentadas em sucos ou como cereal Alto valor biológico possui todos os aminoácidos essenciais Ômega 3 e 6 E muitos minerais A Quinoa Xenopodium Quinoa é um alimento de alto valor biológico Ou seja, possui todos os aminoácidos essenciais Que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente O grão pode ser misturado em sopa, saladas Sucos, risotos, pães, tortas, bolos No arroz e etc Benefícios, proteção cardíaca Prevenção de Alzheimer Prevenção da osteoporose É antioxidante, auxilia no trânsito intestinal E é uma fonte vegetal de proteína e ácidos graxos Ômega 3 e 6 Ajuda na perda de peso Possui fibras que auxiliam na absorção da gordura E auxilia muito na saciedade Ganho de massa muscular As proteínas tem papel fundamental na formação de músculos Produto excelente Excelente produto E eu adotei por hábito de consumir todos os dias É um mix perfeito Super recomendo, hein? E vai bem com muitas coisas Não tem limite de criatividade Sem dizer que é mega saudável Super recomendo Produto Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização Minha só, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Que não há mix Uhul Beijo de luz e bye-bye Até o próximo vídeo Olha a panda tchau aqui Panda, fala tchau pessoal Reforçando o canal da Japinha Cororida Gente, por favorzinho É muito importante Dá um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né? Obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL